Música Não! Você não acessou o link errado. Sim, sou eu, Bruno Mello, e hoje estou aqui no canal da Santo Ângelo. Música Você vai estar falando sobre guitarra groove, né? Guitarra groove... Guitarra groove é uma coisa mais swingada, você está querendo colocar um pouco de swing no seu improviso, né? Você está sempre tocando o rap, aquelas frases de sempre. Então o segredo da guitarra soul, da guitarra groove, é o ritmo. É o ritmo, né? Então quanto mais vocês derem dinâmica para o ritmo de vocês, prestem muita atenção nos estacatos, nos ligados, os cromatismos também são bem legais para dar uma sonoridade legal. Vai estar rolando aí uma BT em dó menor, né? É uma BT do som, né? É um estilo muito forte lá na Austrália. Eu passei um tempo lá estudando e lá eu herdei essa coisa deles lá, tá? Então também vou estar passando um link para vocês aí com uma ideia mais ou menos e algumas variações, espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não esqueçam de se inscreverem no canal da Santo Anjo, deem um joinha aqui embaixo, comentem. É lógico, não esqueçam de acessar o meu canal, né? Porque sim, acessem o meu canal, caramba. E é isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado, PI. Obrigado a Santo Anjo. Obrigado a todos. Fui.